Olá galerinha que visita o canal mix 10 aí beleza bom hoje eu vou contar para vocês a minha história bom antes de falar que a minha história que eu queria falar para você seguinte porque que esse vídeo aí que você está vendo ele não tá de acordo com o áudio porque que aonde eu tô aqui está escuro meu quarto é escuro e eu né o dinheiro que eu recebi lá do YouTube ainda não foi o suficiente para que eu pudesse comprar aí uma lâmpada né para fazer uma luz improvisada para fazer um vídeo qualidade para vocês então peguei esse vídeo aqui né esse vídeo que eu já tinha aqui de um vídeo passado que eu tinha feito e vocês aqui só vão utilizar mesmo áudio né porque o vídeo mesmo em si é vai estar passando aí mesmo para não deixar uma tela branca para vocês tá bom galera então essa aí a explicação porque você tá vendo o vídeo aí não tá batendo com áudio então vamos lá então hoje eu vou falar para vocês aqui sobre a minha história a história de Gabriel Vinicius aqui do canal mix 10 bom hoje eu tenho 24 anos é eu sou mineiro né mora aqui no estado de Minas Gerais na cidade de Montes Claros e minha trajetória não foi fácil todo mundo sabe aí que a trajetória do brasileiro não é fácil e não é diferente a minha né a minha também não foi fácil quando eu tinha 10 anos 10 para 11 anos eu fui estudar lá no estado do Rio de Janeiro e com 12 anos eu voltei para Minas Gerais novamente depois fiquei aqui um tempo né morei aqui um tempo aqui em Montes Claros depois eu voltei para o Canal Esperança novamente lá 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 no estado do Rio de Janeiro onde eu eu morei né bastante tempo eu pude aprender muitas coisas e ter várias experiências né que com 14 anos eu já trabalhava já no clube lá chamava o clube dos caissaras fica lá localizado no Lebron e eu trabalhei lá bastante tempo depois né como boletim lá eu tomei bomba porque quando eu comecei a trabalhar lá eu não quis mais saber de estudar não quis mais saber de fazer dever de casa minha tia trabalhava o dia inteiro então aí minha mãe pediu o boletim quando o boletim chegou para ela aqui no estado de Minas Gerais ela foi falou assim ó não manda trazer esse moleque de lá para cá porque lá ele tá brincando muito tá aproveitando demais lá e não tá fazendo nem nada daí ela mandou buscar para mandou me buscar né do Rio de Janeiro para cá para o estado de Minas Gerais aqui quando eu vim para cá eu achei tudo diferente porque já tinha acostumado lá com a cidade grande e aqui aonde eu moro aqui mesmo aqui é pequeno se considerado ao tamanho né do estado de Rio de Janeiro lá é bem pequeno então eu vim para cá e aqui né eu comecei a ver o quanto é pesado um serviço braçal é porque quando lá eu trabalhava no serviço leva aqui já trabalhar já trabalho aqui no serviço mais pesado aqui encarando várias profissões aí como ajudante pedreiro como boia fria né trabalhando no meio do mato lá colhendo manga apanhando lenha e entre outros aí só serviço pesado mesmo serviço aí que vem enchendo a mão a minha mão de cala aí mas vem enchendo também de conhecimento e mostrando para mim que a vida não é fácil que nada é fácil nesse mundo e que tudo nessa vida tem que lutar para conseguir o melhor então eu tô fazendo esse vídeo aqui para contar um pouco dessa da minha história para você conhecer para você conhecer um pouco do Gabriel que apresenta aqui no canal Mix10 é um canal novo é um canal que tá crescendo aí é se você tem interesse em tá entrando né lá no outro canal que eu fiz também é um canal mais dedicado aí para galera evangélica aí porque eu tenho a minha religião fixa então eu vou falar de religião sim eu vou falar da minha fé sim mas eu vou falar isso lá no outro canal final aqui eu vou seguir com com o apresentação normal aqui vou falar no meu dia a dia vou falar que dá algumas coisas que acontecem na minha vida se você tiver alguma dica e deixa nos comentários lembrando que esse áudio que ele não tá editado a gente tá falando aqui normalmente né sem edição nenhuma só coloquei o áudio por cima do vídeo se você gostou de saber um pouco da minha história deixa aquele like se você também não gostou é só dar o dislike aí também faz o que você acha que eu mereço né galera eu vou fazer outro vídeo aí daqui a depois né falando um pouco mais da minha história se você gostou deixa aquele like aí até o próximo vídeo